Vambora, vambora! Vai embora, vai embora! Solta a música, Bagual! Nossa! Solta a música, Bagual! Música, apontou a música! Ó, fudeu, Paulo! Fudeu nada, fudeu nada! Fudeu, fudeu, fudeu! Alguém morreu? Não, a policia tá vindo atrás, a policia tá vindo atrás! Aí o helicóptero foi abastecer, rodou daqui! Tá sem vidro na frente e os dois laterais, tá? Relaxa, dei fuga já! Olha que delícia, Paulo! Na esquerda, Paulo! Na esquerda, Paulo! Acho que o Bagual rodou, viu, cara! O Bagual meia! Solta a música, Bagual! Tô esperando a música! Pera que tem ele aqui, tem ele aqui! Como é que o Bagual morreu, cara?